E se eu te disser que 6 mil ingleses derrotaram 15 mil franceses, isso realmente aconteceu? Essa foi a que ficou conhecida como a Batalha de Azincourt, por ter acontecido próximo da Vila de Azincourt, e foi um dos momentos mais importantes da Guerra dos Cem Anos. Além de também ser uma das batalhas da Idade Média com maior quantidade de documentação da própria época, com vários cronistas e até mesmo o famoso William Shakespeare escrevendo a respeito, tendo sido representada recentemente no filme O Rei, de 2019. Uma batalha onde os ingleses enfrentaram um exército duas vezes mais forte e duas vezes mais numeroso, mas mesmo assim saíram vitoriosos. Eu me chamo Thiago e seja muito bem-vindo ao canal História Real! O ano é 1414, tanto os ingleses quanto os franceses estão em uma guerra que já dura há muito tempo, conhecida como a Guerra dos Cem Anos. É nesse contexto que a batalha aconteceu. Desde 1337, a Inglaterra e a França viviam em um conflito direto, onde as duas monarquias possuíam interesses de se fortalecer o quanto antes conseguissem. E como é de se esperar, nenhum dos dois tinha alguma simpatia pelo outro, que levou o conflito a durar muitos e muitos anos. Exatamente um ano antes, em 1413, Henry V ou Henrique havia chegado ao trono inglês após o falecimento de seu pai. O jovem rei de 26 anos agora controlava uma monarquia extremamente forte. Porém, após a sua chegada ao poder, enfrentou fortes pressões internas, por conta das atitudes violentas que o seu pai teve que tomar para chegar ao poder antes. Buscou se livrar rapidamente de quaisquer problemas internos através de anistias e restituição da honra daqueles que se opuseram na disputa ao seu pai. E inclusive buscou aproximar as culturas da Grã-Bretanha, propondo o uso da língua inglesa dentro do governo. Ele passou basicamente pouco mais de um ano resolvendo os problemas internos até estar totalmente livre para focar na política estrangeira, esta que buscava uma resolução da Guerra dos Cem Anos. O bisavô de Henry, Eduard III, que havia falecido 40 anos antes, possuía uma reivindicação do trono francês. E foi através dessa justificativa que suas demandas por territórios e valores financeiros ocorreram. Henry convocou o Grande Conselho para discutir possíveis acordos com os franceses, ou até mesmo a necessidade de uma iniciativa militar para a resolução da Guerra dos Cem Anos. Nas ofertas iniciais estavam principalmente a tomada dos territórios do norte francês próximos ao Canal da Mancha, como a Normandia e a Aquitânia. Além de que Catherine, filha de Charles VI, rei da França, deveria se casar com Henry para a garantia da paz. Uma proposta de conflito militar não foi aceita, pois o Conselho acreditou não haver necessidade naquele momento. No entanto, as ofertas acabaram sendo vistas como ridículas, o que levou no ano seguinte à convocação novamente do Grande Conselho. Só que dessa vez, eles concordaram com a entrada militar das tropas inglesas em território francês. Em 14 de agosto de 1415, o exército comandado por Henry desembarcou no norte da França, acompanhado de uma grande quantidade de navios. O então exército de 12 mil homens iniciou um cerco ao porto de Harfleur. Porém, a pequena cidade resistiu mais do que o esperado e só se rendeu em 22 de setembro. O que se mostrou um enorme problema para a logística do exército, pois não havia suprimentos suficientes para muito tempo e cada vez mais soldados morriam por doenças. Enquanto isso, os franceses buscavam mobilizar o máximo de soldados possíveis para um conflito direto, reunindo forças iniciais na região de Hohen, com um total de 9 mil soldados, já tendo, em questão numérica, basicamente o mesmo que Henry após o desembarque inicial. A partir desse momento, o exército inglês começa a marchar rumo ao porto de Calais, onde finalizaria sua jornada. E os franceses, sabendo disso, buscaram bloquear o rio Somme, importante caminho de acesso ao porto de Calais. Como resposta, Henry decidiu por uma manobra ousada, contornando até encontrar uma região mais baixa e segura para atravessar o rio, mesmo que fosse um caminho mais longo. Agora, já sem a proteção do rio, as tropas francesas estavam com medo de forçar uma batalha, mesmo já possuindo um número maior de soldados. Seguiram convocando cada vez mais os nobres da região para entrar no exército e trazer mais e mais tropas. De certo modo, é curioso analisar o medo que os franceses tiveram com a possibilidade de um confronto direto. Mas dá sim para entender, já que mesmo possuindo um pouco mais de soldados, ninguém gostaria de arriscar uma luta contra um exército tão bem treinado e essencialmente formado por arqueiros. Essa estratégia de retardar o conflito fez com que as tropas inglesas marchassem por 420 quilômetros e gastassem cada vez mais os suprimentos que tinham. É importante contar que na Inglaterra, desde o século XIII, todos os homens de 16 a 64 anos deveriam treinar tido com arco e flecha. Então pode ter certeza que eles eram muito bons. Basicamente, havia uma cultura militar em torno dos arcos longos ingleses, sendo essa uma de suas principais armas. Foi então que no dia 24 de outubro, ambos os exércitos se encontraram para batalhar, mas os franceses buscaram iniciar negociações, como uma tática de conseguir comprar tempo. Só que Henry já estava cansado disso e ordenou que seus soldados avançassem e começassem a batalha, buscando trazer o inimigo para sua armadilha. Os números relacionados a quantos soldados lutaram em Agincourt não são exatos e geram disputa até hoje pelos historiadores. Os números mais aceitos estão relacionados ao cronista que testemunhou pessoalmente a batalha, chamado Jean Lefoy, que o historiador Crifford Rogers e outros utilizam. Sendo então, os ingleses tinham um exército de aproximadamente 6 mil soldados, onde destes 5 mil eram arqueiros. Se você achava que arqueiros eram tropas de suporte, pode ser que agora você tenha ficado surpreso. Já do lado francês, a quantidade fica surpreendente, com aproximadamente 15 mil soldados muito bem equipados e com uma quantidade alta de nobres com armaduras das mais bem feitas, basicamente as tropas de elite da Idade Média. Estes nobres eram muitas vezes cavaleiros e detinham uma boa quantidade de dinheiro para comprar armaduras, que o transformariam em verdadeiros tanques de guerra medievais. Também vale dizer que alguns historiadores acreditam que o número de soldados franceses poderia ser bem maior, chegando até 24 mil. Você deve imaginar que a batalha não seria nem de perto fácil para os ingleses. Mas eles tinham quatro coisas a seu favor, estratégia, terreno, tropas muito bem treinadas e arcos longos. A estratégia e o terreno foram de longe o fator mais decisivo da batalha. Um local estreito cercado por uma floresta densa que forçaria os soldados a se afunilarem e contava com muita lama no solo. Foi ali que se deu a grandiosa batalha de Agincourt. No amanhecer do dia 25 de outubro, as primeiras tropas inglesas marcharam lentamente, enquanto os franceses se mantiveram parados. Ao adquirir campo, as primeiras tropas fincaram estacas de madeira para impedir possíveis investidas de cavalaria contra os arqueiros, e assim tomaram suas posições como defensivas. Após fortalecer sua posição, os arqueiros iniciaram uma onda de disparo contra as primeiras tropas francesas, forçando o ataque da primeira linha de cavaleiros. Essa primeira linha estava desorganizada, e o ataque foi uma tentativa totalmente frustrada, pois não conseguiram atacar os locais protegidos pelas estacas. Nesse ponto, os arcos longos foram uma arma extremamente eficaz, não necessariamente para ferir os cavaleiros, pois suas armaduras dificilmente permitiriam que as flechas atravessassem, mas sim para ferir os cavalos e também com um efeito psicológico. Por mais que a armadura fosse extremamente forte, se imaginar atacando enquanto leva milhares de flechadas, com certeza não é o cenário ideal. Após o fracasso da primeira linha, os franceses atacaram com o exército principal, e foram imediatamente surpreendidos por arqueiros nos flancos, fechando toda a amplitude de combate. Nesse momento, as armaduras pesadas se tornaram um problema com a lama que atrapalhava muito a mobilidade. Já do lado inglês, isso fazia parte do plano, e os soldados estavam com armaduras mais leves justamente para evitar qualquer coisa do tipo. Até mesmo a quantidade de soldados se tornou um problema, pois a cada um que caía, seu corpo ficava no meio do caminho para um possível ataque, e a quantidade de baixas que os franceses tiveram foram enormes. Para se ter noção da disposição e organização dos soldados ingleses, sempre que um arqueiro ficasse sem munição, ele ia para o combate corpo a corpo, utilizando a arma que fosse. A vitória era a única saída possível daquele conflito. No momento do ataque principal, o próprio rei Henry estava no campo de batalha com seus soldados, e os liderou direto do campo, enquanto os líderes franceses como o rei Charles VI não se encontrava por ali, sendo mais um fator psicológico que definitivamente atrapalhou a moral do exército francês. Após o dia de conflito, os ingleses saíram mais vitoriosos do que nunca, pois tinham não somente derrotado o poderoso exército francês, como também tinham o feito com muito menos soldados. As estimativas de perda do lado francês dira em torno de 6 mil soldados, e cerca de 10% dos totais sendo presos. Destes, 3 mil eram cavaleiros, considerados a elite. Já do lado inglês, um cronista francês da época, chamado Engerrand Demonstrele, relata que 600 soldados perderam a vida em Agincourt. Um evento curioso da decisão de Henry fica ligado à escolha de executar todos os soldados que foram capturados. Essa decisão não foi bem vista pelos próprios soldados e cavaleiros ingleses, mas mesmo assim aconteceu. Henry tinha receio de que os prisioneiros tentassem escapar de alguma forma e causassem problemas para suas tropas, já que estavam em um número consideravelmente alto. Com essa decisiva vitória para o rei inglês, ele acabou se tornando um herói para o seu povo. Garantiu a legitimidade de sua monarquia e conseguiu o que queria na França, até mesmo se casar com a filha do rei Charles VI. Essa batalha fica na história como um momento inesperado em que a estratégia superou e muito o poder de fogo, além de ter contribuído para os acontecimentos posteriores da Guerra dos Cem Anos que acabaria em 1453. Henry V conseguiu instaurar um período de dominância contra os franceses graças a essa batalha, que hoje está marcada na história. Agradeço a todos que assistiram e peço que se você gostou do vídeo, curta e se inscreva para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!